Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal do Arama Tropical e a resenha de hoje é pra falar pra vocês um pouquinho do novo lançamento da Natura o caiaque Oceano Feminino lembra que o ano passado eu trouxe a resenha pra vocês do caiaque Oceano Masculino? pra quem não assistiu ainda, acompanha aí na minha lista de vídeos, tá? eu já trouxe a resenha completa pra vocês do ano passado do Oceano Masculino e agora esse ano a Natura lançou o Feminino e eu vou falar um pouquinho dele com vocês hoje eu vou preparar a minha pele, vou testar com vocês e vou falar o que fala sobre ele no site Fragrante que é o site que o canal Aroma Tropical acompanha, segue, pra dar todas as dicas pra vocês do profundo, tá? primeiro eu vou preparar a minha pele e depois eu quero comparar com vocês o masculino com o feminino nossa, ele é um floral fresco, extremamente refrescante, extremamente a cara do verão, a vibe do verão, tá? agora eu vou preparar no outro braço o masculino pra comparar com vocês, tá? eu estou achando que eles vão ser diferentes olha, frescos e um pouco cítricos os dois são, mas o cheiro é totalmente diferente, tá? o masculino você pega algumas madeiras junto com as notas aquáticas, tá? agora as notas aquáticas marinhas do feminino já vão mais pro cheiro, se misturam mais com o cheiro de alguma flor que eu não consigo identificar na minha pele que flor é, tá? o feminino ao mesmo tempo que ele é fresco, que ele é aquático, ele é floral e o masculino ao mesmo tempo que ele é fresco, que ele é aquático, ele é um pouco amadeirado, tá? isso que é a grande diferença aí deles e ó, como vocês podem ver o masculino, começa azul marinho, né? o azul marinho quase preto vai clareando, como vocês podem perceber, pra dar o tom do fundo do mar e o feminino, ele é reto, né? ele é mais de pé, não é tanto achatado e ele também começa um azul marinho quase indo pro preto e vai clareando, só que vai ficando um verde água, ó no final, e o masculino vai ficando um tom de azul lindo, né? segundo o site Fragrântica, gente o feminino é um floral aquático, fresco, doce, frutado, almiscarado, ambarado e atalcado de 2021 quem assina ele, essa fragrância, é a perfumista Verônica Cato a maioria das pessoas entrevistadas gostaram dele ele é indicado para o dia e para a primavera e verão as notas de topo dele são notas aquosas, né? que é aquáticas notas de algas marinhas notas frutadas pataqueira pêssego e frutas vermelhas e as notas de coração dele, segundo o site Fragrântica jasmin, sambarque e lang-lang que é aquela planta e notas aquáticas e as notas de fundo cedro, sândalo, almíscas, amba e cachimiro tá? então os dois são frescos os dois são na vibe do verão, tá? tanto o masculino como o feminino eu amei os dois os dois deu samba na minha pele a Natura tá de parabéns tá arrasando com os lançamentos cada vez melhores, né? só que ao mesmo tempo que os dois são frescos e um pouquinho cítricos ao mesmo tempo são diferentes porque daí o feminino já vai mais com floral aquático e o masculino já vai mais com amadeirado aquático, tá? mas eu amei os dois, tá? meus parabéns aí pra Natura e eu espero que vocês gostem deles, tá? se vocês já têm eles ou se vocês pretendem ter deixam aí pra mim os comentários que eu respondo tudo o canal tá crescendo cada vez mais graças a Deus e graças a vocês, tá? se vocês gostaram desse vídeo se inscrevam no canal deixam seu like e até o próximo vídeo Natura, caiaque e oceanum masculino feminino